Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje, quinta-feira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal, literalmente mais um vídeo galera, fiz um videozinho aí na parte da manhã né, e agora fazendo mais um vídeo aí na parte do meio-dia, agora por volta de meio-dia e meio né, e eu soltei o branco aí, o frango branco, o granizo, para dar uma andada né, então tá aí, tomando banho de areia, banho de terra, tem gente que tem dó de soltar a ave branca para se sujar galera, mas aqui não tem esse tipo de frescura né, eu acho que dependente da cor da ave ela merece aí, tá em contato com a terra né, porque eles são da terra né galera, é da natureza deles né, então errado é quem priva as aves aí, de tá tomando banho de terra, mas cada um tem sua forma de criar né, quem quiser aprender comigo que aprenda, quem não quiser continue fazendo aí do jeito que faz, se acha certo né, está aí o meu branquinho, se deliciando na terra aí, isso desestressa a ave, lava até a alma do animal aí, vocês podem ter certeza disso, e aí tá um franguinho, escapou, é, ou é franguinho, é franguinho, não sei ainda, tá com cara de machinho né, tava preso ali com os outros irmãos dele, eu tinha pegado ontem galera, todos, mas aí eu fui colocar água agora, eles, dois escapou e dois ficou, mas depois eu pego de volta, coloco aqui junto com os outros dois aí, então, escapou esse povinho e mais um carijózinho, é dois carijózinhos, um pintadinho e um povinho, o outro carijózinho eu nem sei para onde que anda galera, aí tá o cinzão, o Leôncio tá aqui galera, faz tempo que eu não mostro o Leôncio, ontem eu fiz um videozinho curto dele né, aqueles videozinhos que aparecem no perfil aí, filmei o Leôncio, mais vídeo para o canal mesmo assim aparecendo, faz tempo que eu não filmava o Leôncio, tentando achar um ângulo bom aqui mano né, mas tá difícil, vamos ver se por aqui dá, aí tá o Leôncio, a bela ave aí, é um galo velho já né, eu cheguei a tirar os filhos do Leôncio, mas acabaram morrendo, para quem lembra aí dos três mosqueteiros, eram filhos do Leôncio, foi morrendo um de cada vez, até que não sobrou nenhum, é como que o bicho gosta né galera, sente falta desse contato com a terra aí, aqui que tá o Leôncio, o Aladim, esse aqui é o Zé Curubu, a galinha de pintinho aí, agora nesse horário aqui galera, meio dia e pouco, um pouquinho antes da uma né, é, o tempo tá assim ó, nubladão, não choveu né, falei que tava marcando chuva, fiz até um vídeo de manhã, não mudou muita coisa não, de lá para cá galera, tá a mesma coisa, não sei mais tarde aí, se cai água né, ou na parte da noite, mas por enquanto nada, e aí tá o Calejó Wolverine, esse frango aqui é o Coringa, franguinho novo, começou a cantar esse tempo atrás, eu ainda não vi ele com a cauda formada né, ele ainda é meio rebelde nas pernas aí, vamos ver se alguma muda aí, ele arruma essas pernas dele aí, mas o pai dele é um galo aí, selecionado né, o pai dele é um galo muito bom, umas galinhas e frangas ali, bebendo água, o granizo galera, ele é meio de lua, tem vezes que ele quer enfrentar o raio, tem vezes que não, mas tem que ficar meio esperto e o raio tá solto, mas o granizo respeita o raio né, digamos assim, vai tá o Lorde solto lá né, também o galo barbudo, se os dois bregar, eu não quero que aconteça né, tomara que o Lorde separe, tem galo que é bom pra essas coisas né, tem galo que deixa os dois lá se resolver sozinhos né, tem galo que não ajuda nem galinha, deixa as galinhas lá, com uma encrenca delas, passa do lado e não separa, mas tem galo que já vai pra cima, já separando a mesma hora, isso aí não tem um, não tem uma, como que fala, unanimidade né, cada galo, age de um jeito né galera, mas eu acho bom o galo que separa né, tem galo que é bom pra essas coisas aí, e aí tá o, o sanção, o cara já ajeitado, e até os pintinhos galera, que escaparam né, então eu tô vendo aqui de longe, vou tentar chegar perto lá pra vocês verem, como que as aves gostam né, do contato com a terra, o bem que faz né, já se juntaram ali com as frengas, tão tomando banho ali ó, o pulvinha que eu falei né, que eu tinha mostrado no começo do vídeo, e o carijózinho, então eles adoram, esse contato com a terra aí ó, e o frangão tá lá ainda, mas eu não privo uma ave minha, tomar banho de terra mais de jeito nenhum galera, tem que tomar, e aí está as duas carijóis que chegaram, uma pescoça pelada, a outra não, tem a branca também né, e aquela mais cinzentada ali, aquela pulva, a branca ela anda sempre mais distante ali, a pombona lá em cima do poste lá, só observando, eu sou meio contra deixar a ração sobrando, por causa dessas coisas aí galera, vem muito bicho aí do mato, pomba né, principalmente, pardal, como se deixar à vontade aí, comer nos coxos, e, passarinho assim, eles transmitem muita doença, para as aves da criação né galera, por isso que eu prefiro, tratar duas vezes aí por dia, você dá um prato de manhã, a ave se alimenta, a ave se alimenta, fica bem, bem resistente até o final da tarde né, e no final da tarde você dá um trato aí, para aguentar a noite, a madrugada toda, porque se deixar à vontade, vem essas pombas assim né, pardais, outros tipos de passarinho aí, vem para comer também né, e acaba transmitindo doença, a vendinha preta ali, está querendo botar, está arrumando um lugar, meio estranho ali, colhi bastante ovos hoje, os ovos aqui, eu não estou pondo mais para chocar, tem muito frango, muita galinha, muito pintinho, muito galo, tem muito tudo aqui galera, então eu não estou, querendo ponhar mais nada aí, para chocar esse ano, estou bem tranquilo, quanto a isso, esse aqui é o zorro, aquele ali é o tocha, que são os franguinhos mais branquinhos né, esse aqui é o colorado, e a Joana está aqui, a galizezinha né, o machinho dela está preso, para não dar o que falar, e aí está o Lorde, barbudo, e é isso daí então galera, um dia meio diferente né, digamos assim, pelo menos na filmagem, fiz um primeiro vídeo aí, para quem perdeu na parte da manhã, por volta de umas sete e pouco da manhã, e agora é esse aqui, do meio da tarde, eu vou me despedindo por aqui galera, quem quiser assistir o outro vídeo, vai lá, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a criação de vocês, e até o próximo vídeo.